Você não pode me beijar, não? Não, não, não. Não, meu Deus! Barreto! Assustei você. Barreto, o que você está fazendo aqui? Você não pode sair... Basta com essa história do que eu posso e que eu não posso. Eu vim aqui porque você estava gritando. Eu acho que era um pesadelo. Pesadelo? Não sei se era pesadelo. Agora não basta você passar junto dele o dia inteiro. Sonha com ele também. Barreto! Você gritava o nome dele. Olha, Barreto, é melhor você voltar pra cama. O que que é? Engraçado isso, não é? Agora você sonha com ele e se assusta comigo. Não é nada disso, Barreto. São essas cartas anônimas que estão me deixando aflita e constrangida. Ai, meu Deus do céu, quem que está fazendo isso com a gente? Quem que está fazendo isso? Qualquer um. É público e notório. Amanhã mesmo eu vou falar com o meu médico. Eu preciso sair dessa casa e acabar com isso de uma vez. Isso já está se tornando uma obsessão. Ah, uma obsessão? Uma obsessão como você e a minha mãe? O que que você disse? É verdade. Você e eu gêmea, Barreto. Nunca mais toque nesse assunto. Só você pode me torturar, é? São coisas do passado, não interessam mais. Não é o que o meu pai acha. Você não toque nesse assunto com seu pai. Por que, Barreto? Porque esse é um assunto que deve ser resolvido entre nós. Entre marido e mulher. Barreto, você sabe que eu já estou... O que que foi? Barreto, pelo amor de Deus, o que você tem? Barreto, o que você está sentindo? Senta aqui. Barreto, pelo amor de Deus, o que você está sentindo? Ia ser uma ironia do destino se a gente acabasse ganhando essa concorrência. Eu não vejo tantas possibilidades assim, não. É, mas existem sim. Quer dizer, se nós não tivéssemos entrado na concorrência, aí sim. Mas o Barreto deixou tudo muito bem engatilhado, sabe? Você acha que isso tiraria a empresa da situação deficitária? Não sei, talvez. Se bem que o Rombo é tão grande, não é? A pessoa que dedicou a vida a lesar os outros. Mas, Fernando, você sabe que às vezes eu acho que você tem um pouco de má fé também? Má fé? Mas o que é isso? Depois de tudo que nós vimos, os livros estão aí. Os livros estão com seu pai. Ele pode te explicar tudo com mais calma. Mas o que é isso? Eu que era ingênuo antigamente, quando eu criticava o governo, porque ele dava os seus favores a pequenos grupos. Depois de tudo que eu vi... Ana? Ana? O que foi? Falei alguma coisa que te incomodou? Não, não é você. Mas o que é que aconteceu? Eu não queria que fosse assim, Luiz Fernando, mas eu acho que vai ser melhor. Melhor o quê? Que você se afaste do escritório. Mas o que houve? Pelo amor de Deus, Luiz Fernando, não encosta em mim, não. Eu tento ser forte, mas eu não sou, eu não sou forte. Olha só essa última carta que chegou. Não tenho nem coragem de ler. Vocês já pararam pra pensar que se alguma coisa aconteceu ao Barreto, se alguma coisa aconteceu ao Barreto, vocês serão os culpados. Adultério em família é um assunto que a lei encara. Mas quando você recebeu isso? Telefonou pra falsa com o Lipidi, Bar? Eu já lhe disse duas vezes que ela não estava em casa. Você devia mais aí ficar quieto. Basta o susto que você já deu na gente ontem. Deixa de ser pessimista, Bar. O médico disse até que eu podia dar umas lotinhas pelo jardim. Mas falou pra ele que passou mal ontem? Barreto, o que foi que aconteceu? Bobaixo da Bar. Que bom que você veio visitar a Cristina. É, já que o meu marido e a sua mulher ficam trabalhando juntos o dia inteiro pra nós, não é? Olha essa boca. Bar, pode deixar a cama aí. Nos deixe sozinhos, sim. Agora há pouco teve mais um daquele telefonema horroroso. Fofocas. É, gente má. Bá, você não devia ficar comentando isso com o Barreto. É, tá cheio de gente má espalhada por esse mundo. Bem pior do que ela imagina. O que a senhora está tentando dizer? Eu escrevi uma carta, mandei pelo correio. Eu acho que vai deixar os dois bem abalados. Não exagere, Cristina. Que não exagerar, Barreto. O que é? Você também acha que a sua esposa é uma santinha? Eu amo a Ana, Cristina. É, Barreto. É uma pena que não posso dizer o mesmo da parte dela, não é? Cristina. Barreto, já passou algum dia pela sua cabeça que a Ana pode estar mais requerendo que você morra?